Internet, 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 internet E aí, telefônica, vai tomar no cruz 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 Cadê o gerador? Cadê o gerador? Cadê o gerador? Eu descobri porque queimou, ligaram o condicionado. Eu quero ser o dinheiro, eu quero ser o dinheiro, eu quero ser o dinheiro. Eu quero ser o dinheiro, eu quero ser o dinheiro, eu quero ser o dinheiro. Eu quero ser o dinheiro, eu quero ser o dinheiro, eu quero ser o dinheiro. Eu quero ser o dinheiro, eu quero ser o dinheiro. Eu quero ser o dinheiro, eu quero ser o dinheiro. Eu quero ser o dinheiro, eu quero ser o dinheiro. Eu quero ser o dinheiro, eu quero ser o dinheiro. Eu quero ser o dinheiro, eu quero ser o dinheiro. Eu quero ser o dinheiro, eu quero ser o dinheiro. Eu quero ser o dinheiro, eu quero ser o dinheiro. O que é isso? 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 O que é isso?